Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha no canal, certo? E hoje eu vou trazer a cozinheira na bolinha de acrílico, tá bom? Eu fiz a mesma jeitinho de fazer igual eu fiz o palhacinho, ó. Aqui quando eu tava fazendo palhacinho, aí veio na cabeça, assim, a ideia de fazer o cozinheiro, né? Como eu já fiz o cozinheiro aqui no canal, então eu resolvi fazer a menininha, tá? A cozinheira. Mas aí, a partir da aula dela, vocês vão poder fazer ele também, tá? Algumas modificações que no final eu vou falar e dá pra vocês fazerem ele e ela, tá bom? Eu fiz ela pra guardar caldinho de quenor, né? Caldinho quenor. É caldinho... é, né? Caldinho quenor. E... aí eu pus... eu tenho umas miniaturas, aí eu ponho uma miniatura na mãozinha dela, tá vendo? Essa daqui é de carne. Então, aí vocês vão poder pôr a miniatura de galinha, né? Pra pôr caldinho de galinha, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos começar a fazer, tá? Ela é bem facinha de fazer, tá? Essa base aqui eu fiz de papelão, tá? Que eu achei que o CD ia ficar muito grande, né? Ela não é tão grande. Do palhacinho ainda eu fiz o CD, né? Porque ele é pra mesa de aniversário. Como ela é pra cozinha, eu fiz ela um pouquinho menorzinha a base, tá? Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, eu vou começar com a menina. Eu já trouxe a estrutura do corpinho dela já seco, tá? Ó, eu trouxe pronto, seco. Igual eu fiz o palhacinho, tá vendo? Porque essa parte aqui, ela tem que tá firme pra aguentar o peso da parte de cima depois, tá? Aí eu já trouxe a parte branca também já forradinha, certo? Pra gente dar continuidade aqui agora. Mas eu vou ensinar, tá? Vou explicar tudinho. E a cabecinha, eu não vou fazer aqui agora. Porque a mesma cabecinha do potinho, da menininha laranjinha lá, a menininha fruta, a laranjinha. Eu fiz essa cabecinha aqui lá no vídeo dela, tá? Eu vou deixar o link dele aqui nesse vídeo, tá? Aí vocês vão lá e fazem a cabecinha. É igualzinha, mesma medida, tá? É uma bolinha de 50 com 70 gramas de massa. E, ó, tá vendo? Aqui não precisa forrar toda. É aquela cabecinha lá, tá? Então, eu achei assim que não tinha necessidade de eu ensinar hoje ela, né? Porque eu já fiz lá no canal, tá bom? Lá no outro vídeo. Pra ganhar tempo também, né, gente? Que aí fica um vídeo mais curto. Tá bom? Apesar que o meu vídeo nunca fica curto, né? Sempre fica mais de uma hora. Mas eu gosto de ensinar todos os detalhes, né? Então, é isso aí, tá? Ó, bonequinha. Ela abre, tá, gente? Ó, que vai pôr a bolinha... Os caldinhos, tá? E assim, é... Facinho de fazer. Não gasta muito, né? E fica uma pecinha bonitinha, né? Pra cozinha. Vamos lá, então. O que eu vou usar? A mesma bolinha do palhaço, tá? Gente, muitos me perguntaram... Qual o tamanho da bolinha? É o tamanho 70. Tem lugares que vende como a bolinha tamanho 70. Tem outros lugares que vende como 7 centímetros. Porque ela tem 7 centímetros aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente mede aqui com a régua. Dá 7 centímetros a abertura dela, né? Ó, daqui aqui, 7 centímetros. Ou bolinha 70. Eu não sei como que vocês compram aí. Eu comprei como 7 centímetros, tá? Eu comprei ainda no Mercado Livre, essas daqui, viu? Paguei baratinho, baratinho. Vocês entram aí no Mercado Livre e tem elas. Comprei de 50, de 100 pecinhas. Foi baratinho, tá? Ela vem um pininho, tá vendo? Ó, a mesma coisa da outra. O pininho sempre eu deixo ele pra cima, tá? A parte de baixo, ela lisa todinha aqui, ó. Lisa, ó. O encaixe dela é dentro, tá vendo? E essa parte aqui, o encaixe é fora. Tá vendo, ó? Vocês põem a mão aqui, ó. Tem um encaixezinho aqui, tá vendo, ó? Pra poder encaixar a bola, né? Pra ela poder fechar, tá vendo, ó? Essa parte do pininho, eu fico pra cima, tá? Então, eu gosto, eu quero, eu sempre tiro esse pininho aqui, ó. O palhacinho eu não tirei, mas essa daqui eu vou tirar, ó. Vocês vêm com alicate e simplesmente corta isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí ficou uma rebarbinha, a gente vem com uma tesourinha, ó. Corta tudo, ó. Tá? Fica mais fácil pra encaixar lá. Tirei, tá? Essa parte aqui eu vou reservar. Que é a parte de cima. A parte de baixo, vocês vão forrar da cor da roupinha da menina, né? Aqui eu fiz ela em um tom rosinha. Esse rosa aqui é o rosa escuro, tá? Da tinta de tecido. Rosa escuro. Ela ficou dessa corzinha aqui, ó. Porque eu queria fazer uma rosinha, mas não aquele rosa clarinho, rosa bebê, sabe? Eu queria fazer um rosinha diferente. Aí eu peguei o rosa escuro, tá? E aqui a bolinha, então, vai ser rosa escuro, tá? A parte de baixo da bolinha. Que é lisinho, ó. Lisa. Não tem nada, tá? Eu vou só esticar aqui, encapar pra vocês. Só pra vocês verem. Porque aqui eu já trouxe pronta, né? Tá bom? Mas eu vou encapar aqui pra vocês verem como que é. Deixa eu só pegar a minha estequinha gravata, que eu vou usar ela. Bom, eu vou pegar lá a cor que vocês querem, tá? Pode fazer a calça dela amarela, vermelha. Faz ela coloridinha, né? Fica mais bonita. Porque cozinheiro, a gente só faz a calça dele preta, né? Podem fazer também a calça dele marrom. Mas também é só essas cores, né? Preto e marrom. Agora, da menininha, já podem fazer colorido. Podem fazer rosa, amarelo, vermelha, né? Aí, só muda a cor do botãozinho de cima. Mesma cor que vocês forem fazer a calça, aí vocês fazem o botãozinho. as coisinhas que tem em cima dela, né? Na blusinha, tá? Ó, vou esticando a massa. Eu não vou passar cola, porque eu não vou usar essa bolinha, tá? Como eu já falei no outro vídeo. Como eu mostrei o vídeo do palhacinho. Eu não vou... É... Cola lantejoula que eu uso, tá? Vocês passam cola lantejoula e simplesmente vai cobrir a bolinha, tá? Como se fosse uma... Uma tampa, ó. Faz assim, ó. Vocês fazem esse movimento aqui assim, ó. Ela já vai... Ó, ela vai descendo certinho assim no... Na bolinha, ó. Ela não vai grudar agora, porque eu não passei cola, né? Mas quando vocês passarem cola aí, ela já vai grudar a massa na bolinha, né? Ó. Vou tirar essa rebarba aqui, porque não tem necessidade de deixar esse tanto de massa lá dentro. Mas um pouquinho tem que ter, tá? Porque é como se fosse uma tampa de pote. Vocês vão fazer isso daqui e deixar... Eu deixo de um dia pro outro. Pra ela secar bem mesmo, né? Porque essa aqui é aquela que fica na parte de baixo. Então, o... O encaixe dela é dentro. Aí vocês vão poder deixar certinho aqui em cima, ó. Vai virar assim, ó. Tá? Virou pra dentro. Não faz essa... Não estica muito essa massinha aqui, tá, gente? Não deixa muito fina. Essa massinha aqui da... Da parte da calcinha, tá? Ó. Só isso. Essa rebarbinha aqui, ó. Vai ficar até amanhã. Tá? Vocês deixam lá secar assim. Em cima do EVA. E até amanhã. Amanhã vocês vêm e tiram a rebarba. Como se fosse a tampa do pote. Tá? Mesma coisa. Aqui a calcinha da... Da menininha. A do palhacinho eu não marquei. Mas essa daqui eu quis marcar, tá? Vocês vão pegar com a... Mais ou menos... Por assim... O meio da bolinha. Mais ou menos, ó. Vocês vão tirar uma reta aí, ó. Mais ou menos, ó. Aqui, ó. Tá? Faz de conta que isso daqui é o meio do pote, ó. Meio da... Da bolinha. Aí vocês vêm com... A estequinha pra cá. Ó. Da mesma reta. E vem com a bolinha... Com a estequinha pra cá, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu marquei o meio... Da calça. Ó. Tá vendo? Aqui ficou certinho. Ó. Atrás. E a frente. Tá bom? Só isso. Aí vocês vão... Deixa a reserva lá, quietinho, tá? E vai esperar secar lá. Tá bom? O sapatinho dela... Eu fiz com 25 gramas de massa. Tá? O palhacinho... Eu usei 30 gramas de massa. Mas como é pra... Pra ela... Eu fiz com 25 gramas de massa. E eu vou fazer aqui... Porque eu não usei aquela parte que eu usei do palhacinho. A solinha. Eu não pus nela, tá? Eu fiz... Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Pega 25 gramas de massa. Ó. Qualquer cor. Pode ser marrom. Essa daqui é... Caramelo, tá? Caramelo, marrom. Cor que vocês quiserem aí. De repente até preto, né? Quer fazer ela com o sapatinho preto? Pode fazer também. Eu não gosto não do preto, porque ele é muito... A cor muito... É... Sei lá. Pra menininho eu já gosto mais colorido, né? Ó. Aí eu vou fazer a coxinha. Ó. E vou apertar aqui, ó. Com essa parte da mão, ó. Eu já vou vir apertando aqui, ó. Ela já vai formando, ó. Tá vendo? Vai ficando mais fininha aqui. Mais gordinha aqui na frente, ó. Tá vendo? Faz isso aqui. Aí feito isso, a gente vem na mesa e dá uma leve achatadinha, ó. Não precisa achatar muito não, tá? É só uma leve. Aí eu já vou fazer a marquinha com a estequinha, ó. Fora, fora, né? Ó. E aí eu vou marcar aqui, ó. Vou separar, né? Ó. Essa partinha aqui do sapato. Aí eu venho e deito a estequinha pra frente um pouquinho, ó. Aquele mesmo jeitinho que eu faço sempre, ó. Tá vendo? O sapatinho dela é só isso. Certo? Só isso. Mais nada. Vou fazer outro. Só que eu vou montar a calça dela aqui. Pra vocês verem, tá? Mas é igualzinha do palhaço, a calcinha. Usei até mesmo tanto, ó. Fiz a bolinha. Aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Fazendo a coxinha, mas eu já vou apertando aqui, ó. Entre as mãos, ó. Faz esse movimento, ó. Tá vendo? Já fica mais fina que a parte de trás, né, ó. Põe na mesa e dou uma leve achatadinha. Minha garganta tá ruim hoje, gente. Se eu perder a voz, vocês não ligam não, tá? Ó. Agora eu vou marcar do mesmo jeitinho, ó. Tá? A solinha. Marquei. Agora eu vou fazer a sola aqui, né, ó. Aperto. Só faço isso aqui, ó. Aperto. Aí eu venho com a estequinha e deito ela pra frente, ó. Faço isso aqui, ó. Dou uma leve deitadinha pra frente, ó. Tá pronto o sapato. Certo? Sem mistério. Não tem muita coisa, não. Aí eu já deixei até pesada aqui duas bolinhas de cinquenta gramas cada uma. Que é a mesma coisa que eu fiz no palhacinho, né? Ó. Mesma quantidade. Eu vou fazer aqui só pra vocês verem como que é, tá? Porque eu já trouxe uma prontinha. Porque a gente tem que ter essa perninha já tem que tá firme, tá, gente? Então, vocês fazem aí num dia, igualzinho palhaço que eu expliquei lá. Faz num dia a perninha e no outro dia que vocês vão montar a bonequinha, tá? Faz a perninha, faz a cabeça, forra a parte de cima, tá? Que é com a massinha branca, que daqui a pouco eu já vou forrar pra vocês verem, tá? Aí no outro dia vocês só montam a bonequinha, facinho de fazer. Se vocês verem fazer por produção, tipo assim, pra quem tem feirinha, que vai vender bastante. Forra todas elas num dia, vai fazer umas seis, cinco bonequinhas, vai? Aí vocês vão forrar todas as cabecinhas num dia. É, as perninhas, as cinco perninhas, né? Deixar lá tudo pronto. Aí no outro dia é só ir montando, né? Ó, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou esticando, ó. Sempre um lado mais fino que o outro, tá? Deixa eu ver quanto que deu aqui. Ó, nove centímetros. Tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa no outro, ó. Rolar. Um lado mais fino que o outro. Aí a gente põe uma parte da outra assim, ó. Um pouquinho mais. Ó, certinho. Nove centímetros cada um, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um boleadorzinho. Essa parte mais gordinha aqui, maior, a gente vem com um boleadorzinho, ó. Só começa. Aí vocês vêm com o dedo mesmo, ó. Afunda e dá uma afinadinha nessa barra aqui, ó. Porque ela tem que entrar aqui no sapatinho, ó, tá? Aqui eu esqueci da bolinha, né? Sempre esqueço da bolinha do sapatinho. Vai duas bolinhas ali em cima, tá? Vou pôr. Ó. Até pôr cola, que aí depois dá pra mim aproveitar esse sapatinho aqui, né? Não tem medida, tá, gente? Vocês tiram aí duas bolinhas mais ou menos igual. Não tem muita medida não, tá? Ó. Mais ou menos igual. Mesmo tamanho. Tá um pouquinho mais. Pera aí. Dá uma leve achatadinha. Passo uma colinha aqui na parte mais fina. E aí a gente vem e corre. Tá? Mesma coisa no outro. Pronto. Agora já ficou a bolinha, né? Aí... Deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo. Aí a gente afina um pouquinho mais aqui, ó. A boca da calça. Tá, ó. Vai afinando. Até encaixar direitinho aqui, ó. Encaixou, viu que deu certo? Aí para. Vamos fazer na outra, ó. Mesma coisa, ó. Vou dar bolinha. E vamos afinar a boquinha. Ó. Vai afinando, ó. Vou puxando um pouquinho a massa, ó. Pra baixo. E afinando. Ó. Certinho. Aí o que que a gente vai fazer aqui, ó. Pegar uma... Agulhinha. Fazer as marcaçãozinhas aqui, ó. Né? Como se fosse a dobra da calça. Eu acho que fica mais bonitinho fazer assim, né? De deixar aquela perna lisa. Ó. Só um pouquinho. Não precisa muito não, tá? Não precisa exagerar também, não, ó. Tá bom? Isso aqui. Aí a gente vem, vai passar uma colinha. Eu não vou passar cola agora, não. Porque... Eu já tenho uma perninha ali pronta, né? Que eu só tô fazendo pra vocês verem como que eu fiz, tá? Ó. Eles vão pôr a perna... Passa uma colinha e vem e põe a perninha, tá? Passam cola, gente. Não vai esquecer. Eu não tô passando aqui porque eu não vou usar essa perninha, tá? Ó. Que eu acho certinho, tá vendo? Ó. Sempre passo um pouquinho aqui, ó. Com muito lisinha, a gente vem, dá uma... Reforçadinha aqui na marcação. E aperto um pouquinho aqui em cima, ó. Ponha uma perto da outra, ó. Perninha perto da outra. Vai ficar isso aqui, tá? E aí, aquela parte que eu... Que eu forrei... Vocês veem, depois, no outro dia, que já cortou essa... Essa rebarba, que tá prontinho. Vocês veem aqui, bem no meio da linha... Vocês vão pôr no meio dessa... Entre uma perninha e outra. Vou explicar aqui, ó. Ó. Tá vendo essa linha que eu passei aqui? Vocês vão fazer bem... Deixar bem aqui no meio, ó. Ó. Tá vendo a perninha aqui, ó? A linha tem que ficar bem no meio, ó. Ela vai ficar tanto na frente quanto atrás, ó. Certinho, tá vendo? Isso depois de seco, tá? Ó. Vai lá. Vai passar uma colinha e vai colar aqui. Tá, ó. Vai colar aqui. Certo? E vai deixar essa parte estruturar. Vai ficar bem firme. Que vai chegar nessa parte aqui, que já tá pronta a minha, ó. Sequinha. Cortada a rebarba. Aí. É a mesma coisinha, tá? Só que essa daqui eu fiz só pra vocês verem como que é, tá bom? Ó. Cola lá. E pronto. E deixa secar. Certo? Eu vou até desmanchar essa daqui, que eu não vou usar. Vou usar... Deixar só o sapatinho feito. O sapatinho eu vou usar pra outra coisa. Tá? A outra menininha. Que aí eu vou fazer a outra de outra cor. Vou fazer uma vermelhinha. A calça vermelha e os detalhes vermelhos. Vai ficar linda. Tá? Essa perninha... Esse sapatinho eu vou usar. Essa perninha aqui eu não vou usar, tá? Porque eu já expliquei. Vai ficar desse jeito. Certo? Aqui também eu não vou usar, ó. Vou tirar. Eu só fiz pra vocês verem como que é. Tá bom? Ó. Não passei cola. Ela sai toda, ó. Gente, cola lantejoula, tá? Na hora que vocês for colar de verdade aqui. Cola lantejoula. Aí vai chegar nesse ponto aqui. Certo? A gente já vai continuar. Eu vou fazer até um enxerto aqui com vocês, ó. Tá vendo? Aqui tá sem o enxertinho, ó. Vou fazer o enxerto aqui com vocês, tá? Mas antes disso, eu já vou colar... Eu vou cobrir a parte de cima. Tá bom? Pra vocês aqui, porque eu já trouxe uma pronta também, né? Já trouxe uma sequinha, ó. A parte de cima já tá sequinha. Certo? Ó. Acachou. Ela vai ficar com esse... Mostrando esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Só que a hora que a gente vir com o guardanapinho, o avental dela, ele vai tampar. O avental tampa toda essa partinha feia. Tá vendo, ó? Olha lá. Aí. Tá vendo? Fica bonitinho, né? Então, vamos lá. Ó. A parte de cima, que é essa daqui, eu usei um cortadorzinho. Por quê? Que eu não vou poder vir com a massa até aqui embaixo, porque ela tem um encaixe aqui, a bolinha, né? Ela tem um encaixe aqui. Então, a gente tem que deixar esse encaixe livre. Pra ela fechá-la na bolinha, né? Na outra parte. Então, eu usei um cortadorzinho. Deu certinho? Não deu muito certinho, não, mas... Ó. Número 10. É. Número não. É. Sem... É... 10 centímetros, tá? Daqui, aqui, o cortador 10. Eu vou forrar aqui só pra vocês verem. Foi o único jeito que eu achei, assim, de... Porque vocês podem forrar também toda a bolinha. Mas aí, depois tem que tirar essa parte do encaixe também, tá? Quem quiser forrar ela inteira, forra. Mas aí, vocês tem que saber que tem que tirar depois, porque senão a bolinha não vai encaixar, né? Que o encaixe dela tá na parte de cima. Ó. Então, como eu achei mais facinho assim... Aí, eu trouxe pra vocês o jeito que eu fiz, tá? Usei o... Eu não vou deixar a massa muito fina. Porque esse cortador 10, ele ficou menorzinho um pouquinho. Então, o que que eu fiz? Eu puxei um pouquinho com a mão, até chegar na... Na parte da... Na parte do encaixe lá da bolinha. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tirar assim. Tá? Tá... A massa tá... Gordinha, tá vendo? Não deixe ela muito fina, não. Tirar aqui, ó. O excesso. Cadê? Aqui, ó. Ó. Aí, a gente vem com a bolinha. Tirar um pouquinho esse... Negócio aqui, né? Ó. Passa cola, tá? Cola, lantejou. Ó. Aí, vocês veem e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou bem longe da emenda, ó. A emenda tá aqui, ó. Ela ficou bem longe. Então, o que que a gente vai fazer? Ó. A gente vai usar a mão pra ir puxando até chegar na... Na emenda, ó. Por isso que ela tem que ser um pouquinho gordinha, essa massinha, ó. Aí, chegou na emenda, ó. Tá vendo? Aqui, encaixa, ó. Chegou no encaixe. Aí, vocês param de... Puxando com a mão. Até chegar no encaixe certinho, ó. Tá vendo? Vocês vão deixar só esse pedacinho aqui, ó. Pra fora, tá? Dá certinho fazer assim, tá vendo, ó. Vocês viram? Eu puxei um pouquinho com a mão, ó. Ó lá. Deu certinho. Ficou a aberturinha certinha do encaixe, ó. Porque depois... Deixa eu ver se essa bolinha aqui... Passa um cola. Eu não tô passando porque eu não vou usar essa bolinha, tá? Ó. Ela encaixa certinho, tá vendo? Aí, ó. Tantinho que ficou, é o prontinho que vai encaixar depois, na parte de baixo. Tá bom? E é isso. Se vocês fazem isso daqui, deixa secar lá também. De um dia pro outro. Vai ficar assim, ó. A minha já tá sequinha, durinha, ó. Agora aqui, ó. Eu não passei a cola, lembra? Ela vai soltar todinha. Aqui eu já trouxe uma pronta, né? Então, não tem necessidade de deixar massa nessa daqui. Tá bom? Então, é isso. Vocês vão usar o cortador 10. E a bolinha de acrílico é a bolinha 70. Ou 7 centímetros. Tô falando porque nos comentários... Ah, no palhaço teve muitos comentários. O tamanho que é a bolinha. É a mesma bolinha do palhaço, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Já tô com essa parte pronta. A parte branquinha eu já ensinei a forrar. Certo? Ó. Agora eu vou fazer o enxerto aqui, tá? O enxerto de massa. Que é rapidinho. Então, eu vou fazer ele... Poderia já ter feito, né? Mas eu quis fazer aqui com vocês, tá? Tem meninas aí que tá começando agora... Que não sabem, né? Não tem nem ideia do que a gente... Quando a gente fala enxerto de massa, não tem nem ideia do que é, né? Ó, eu peguei um pedacinho de massa, ó. Uma bolinha. E vou fazer um rolinho. Ó. Não precisa ser um rolinho muito... Muito... Grosso, não, tá? Eu não gosto dele. Gosto de enxertar, mas é bem pouquinho. Aí eu molho a pontinha do pincel modelador. E molho aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Aí eu venho com... Um pedacinho da massa, ó. E vou passar bem aqui, ó. Tá? Ó. Até chegar aqui atrás, ó. Chegou aqui atrás, eu puxo. Tá vendo? Vai ficar isso aqui, ó. Aí o que eu venho fazendo? Eu vou molhando sempre a ponta do pincel. Ó. E vou puxando essa massinha pra baixo, ó. Molhando a pontinha do pincel. E vou pôr pra baixo. E pra cima, ó. Tanto pra baixo quanto pra cima, ó. Tá vendo? Ó. Pra baixo. E pra cima. Eu vou fazer só numa perninha, tá? Aí depois eu faço na outra. Pra gente ganhar tempo. Aí depois eu volto, ó. Tirei um pouco o excesso de massa. Ó. Eu não gosto de muita massa pra enxertar, não. Ó. Aí é só fazer isso aqui, gente. Vai molhando o pincel. Ó. Molha a pontinha do pincel na água. E vai fazendo isso aqui, ó. A gente vai, é... Como que fala? Desmanchando aqui a massa, ó. Tá vendo, ó? Ela vai sumir essa marcação aqui, ó. Pode passar até o dedo um pouquinho na água. E vir aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Ó. Sem medo, ó. Apertando bem mesmo, ó. Tá? Gente, dá uma diferença enorme fazer isso daqui e deixar do jeito que tava. Parecendo que é uma coisa só, sabe? Ó. Passei bastante o dedo. Agora eu venho de novo com o pincel, ó. Subindo pra cima, ó. Molha o pincel. Pra que vocês veem que o pincel tá sequinho. Aí vai lá e molha de novo na água, ó. Tanto pra baixo, ó. Quanto pra cima. Tá bom? É isso aqui, gente, ó. Aí ele vai secar. Vai ficar uma coisa só aqui. Na hora que vocês estão fazendo isso, parece que vai ficar estranho, né? Que a massa aqui tá mais clarinha. Porque aqui a calça, ela já secou. Então, ela escureceu, né? Mas a hora que secar, ela vai ficar uma coisa só aqui, tá? Vai ficar uma cor só. E é isso, ó. Tá vendo? Passa um pouquinho de água. Alisa. E enxertei, tá vendo? Olha a diferença. Uma perninha sem enxerto, ó. Tá vendo? Com o buraco aparecendo, ó. Ó lá. E olha a enxertada, que diferença. Tá vendo? Vou fazer a outra aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Já enxertei os dois, ó. Tá vendo? Os dois ladinhos. Agora vamos continuar, né? Aí eu vou encaixar certinho aqui. Onde que tem aquele pininho que eu tirei fora? Eu deixo sempre ali atrás, tá? Até nessa linha aqui, ó. E agora eu vou continuar, tá? Vamos fazer a partinha da blujinha? Aqui eu fiz, ó. Peguei um pedacinho de massa branca. Não tem medida, tá? Que eu vou tirar só um... Um pedacinho dela, ó. Esticadinha com o rolo. Não precisa esticar muito, não. Quero essa massinha meia grossinha, tá? Aí eu vou cortar. Embaixo retinho. Cortar tipo um retângulo, né? Ó. Aqui. Vou medir aqui mais ou menos quanto dá, tá? Pera aí. Ó. É isso mesmo, ó. Até aqui em cima. Deixa eu ver mais ou menos quanto tem, tá? Ó. Três centímetros de largura por seis de comprimento. Tá? Três por seis. Aí o que que a gente vai fazer? Bem no meio aqui, ó. No meio da bolinha. Tá vendo? Eu uso de referência esse quartinho que eu fiz aqui na calça, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Bem no meio. Ó. Bem no meio, tá? E vou vir até aqui em cima, ó. Aí eu vejo se é isso mesmo que eu quero, tá? Aí eu venho, tiro e passo uma colinha. Colinha do pio. Pera aí. Vou arrumar outro negócio pra passar cola, viu? Aqui não tá dando. Pera aí. Pronto. Tem hora que ela não sai cola. Tem hora que sai demais. Ó. Passar um pouquinho de cola nesse pedacinho de massa. Três por seis. Tá bom? Ó. Aí sim. Agora eu venho aqui. E vou pôr isso aqui, tá? É onde que eu vou pôr os botãozinhos, essa parte aqui, tá? Aqui não tem problema, aqui vai uma golinha. Tá bom? Agora aqui, ó. Um do lado e do outro. Dessa... Esse pedacinho de massa aqui e aqui. Eu vou fazer um cordãozinho da cor da calça. Se eu tiver fazendo uma calça vermelha, aí eu vou fazer esse detalhe agora em vermelho, tá? Mas como essa daqui é um rosa escuro, aí eu vou fazer também no rosa escuro. Tá? Pegar dois rolinhos. Não precisa pesar nada não, tá? É só um rolinho, ó. Pegar um pouquinho de massa e vou fazer um rolinho. Gente, tem meninas aí perguntando ainda? Eu já falei, mas eu vou falar de novo. É... O que que eu uso pra esticar massa? O que que é isso aqui, tá? O que eu uso? É EVA, gente. Não é placa, não é nada não assim de diferente. É o EVA. Tá? Eu já falei, mas tem meninas aí perguntando ainda, né? Ó, fazer mais ou menos dois rolinhos igual, tá? Mais ou menos. Tá um pouquinho mais gordinho. Pronto. Aí a gente vem com a colinha, eu vou passar aqui, aqui na... Em volta aqui, ó. Tá? Passa a cola... E cola o rolinho. Puxa aqui. Aqui embaixo eu venho, corto rente, ó. Tá? Aí do outro lado a mesma coisa, ó. Passa a colinha. Vou cortar já aqui certinho. Põe aqui certinho, ó. E vou... Colar aqui, ó. No acabamento aqui, né? E puxa. Tá? Agora sim, aqui... Eu vou pôr um, dois e três. Pinguinhos de cola. E vou fazer três bolinhas. Que é o botãozinho da roupinha dela, né? No jaleco. Mais ou menos, eu vou pegar as três bolinhas do mesmo tamanho, tá? Ó. É mais ou menos também, que aqui não tem nem como pesar. É muito pequenininho. Aí não dá nem pra pesar, né? Tá lá. Mais ou menos. Tá lá. Tá bom? Ó. Fiz a bolinha. Dentro tá grudando. Tem massa. Aí, onde que eu passei aqui a colinha, pinguinho de cola, eu venho, põe a bolinha e dou uma achatadinha, ó. Ó. Tá vendo? É o botãozinho, ó. Aí, quem quiser, faz os buraquinho, né? Como se fosse a... O buraquinho do botão mesmo, né? Vou pegar uma estequinha. Vou dar uma limpadinha aqui na ponta dela, que tá suja. E aí, eu venho aqui e faço dois... Ó. Dois furinhos, ó. Ó lá. Ficou o botãozinho, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Depois que ela tá estruturada, pra montar é facinho, rapidinho faz ela, né? Cabeça já tá sequinho, o corpo já tá seco. Aí, é rapidinho monta. Ó. Dois, três. Três botãozinhos. Aí, mais ou menos, na mesma reta que eu ponhei aqui, ó. Eu venho e ponho do outro lado, ó. Mais ou menos, a mesma reta do lado de cá, tá? Ó. Aí, põe de novo, enchi de cola aqui. Ó. Mesma reta. Não fica feio, né? Um botãozinho aqui, outro lá longe. Aí. Certinho. Mesma coisa, ó. Pego a estequinha. E vou fazer dois buraquinhos. Do outro lado, tá? Aí, aqui eu venho pra dar acabamento aqui em cima. Com a massa branca mesmo, eu vou fazer tipo uma golinha, tá? Não tem peso também não, tá, gente? Tem coisas que não tem necessidade de pesar, né? Essa daqui é uma delas. Não precisa. Ó. Fazer uma bolinha. Tá? Aí, a gente põe aqui, vai ver se dá o tamanho. Aí, tá vendo? Deu. O que vocês querem que eu vou pesar, vai? Tem gente que gosta de peso, né? Oito graminhas, tá? Vou fazer a golinha. Aí, de novo, ó. Bolinha. Sem rachadura, né? E... Dou uma achatadinha. Passo um pouquinho de cola. E vem e cola aqui. Exatamente onde termina aquela... Aquela pertinha que eu pus aqui, ó. Do jeito, direitinho. Aqui ainda tem uma golinha, né? Que eu vou... Uma... O lacinho dela, o lencinho. Ainda vou passar aqui. O lacinho dela é da mesma cor dos botãozinhos, tá? É a mesma coisa. Se for fazer vermelho, faz o lacinho vermelho também, tá? Olha, tá pronto. Agora eu já vou fazer os bracinhos, porque já... Depois eu faço lá... Pra pôr o lencinho, tem que ter os bracinhos já no lugar. Bracinho eu fiz com 23 graminhas de massa. Cada bracinho, tá? Deixei até pesadinho aqui, ó. Pra gente ganhar tempo. Ó. 23 graminhas. Sova. Aquele bracinho bem simplesinho, tá? Ó. Sova. Faz um rolinho. Um lado sempre mais gordinho. Tá? E aí eu vou medir. Deixa eu ver quanto que tem aqui o bracinho. Pera aí. 7 centímetros, tá? Com 23 graminhas de massa. Ó. De novo, ó. Mexe. Solva. Bolinha. Sem rachadura. E... Olinho. Mesmo tamanho do outro, ó. 7 centímetros, certinho. Aí vocês vão fazer só que ele vai e vem e dobra. Só isso. Bracinho não tem segredo, ó. Tá? Aqui do lado mais gordinho, a gente vem e dá uma aberturinha com o pincel modelador. Porque aqui é onde que vai pôr a mãozinha, né? Ó. Dá uma aberturinha. E aqui na mãozinha dela, a gente põe só um pedacinho de massa pra dar um acabamento aqui na beiradinha da... Na beiradinha da blusinha. Aqui esse lado que vai ficar dentro, eu corto sempre um pedacinho, né? Vocês sabem que eu corto aqui, ó. O lado de dentro, ó. Certo? Vai ficar aqui, ó. Esse cortado vai ficar assim, ó. Tá vendo? Pra não ficar tão gordão aqui em cima, tá? Aí o outro lado, a mesma coisa, ó. Lado de dentro. Eu tiro um pedacinho, ó. Agora aqui eu vou fazer um rosinho, mesmo a tom do... Eu tô usando rosa... Rosa escuro, tá, gente? Tinta de tecido rosa escuro. Mas aí vocês podem pôr o rosa que vocês quiserem aí, tá? Vou dar uma limpada aqui na minha mão. Só um acabamentinho aqui na manguinha dela, tá? Achei que ficou mais bonitinho. Só uma beiradinha, ó. Não tem medida porque é no rolo, tá? Ó. Estão vendo? Não gruda nada aqui o EVA, ó. É EVA, tá, gente? Não gruda. Ó. O EVA é baratinho, né? Estragou, joga fora. Aí, ó. Não gruda nada. Nada, 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 nada. Tirar aqui duas mais ou menos igual. Né? Aqui tá um pouquinho maior. Qualquer coisa, mas tá. Então, a gente vai tentar... Tá igual, tá? Aí eu venho com uma colinha. Vou passar só na beiradinha aqui da... Da mangua, ó. E vou colar esse... Essa massinha aqui, ó. Já dá um... Acabamento melhor aqui pra manguinha, ó. Tá? Só isso. Aí vem e cola o outro lado, ó. Tá? E reserva lá. Aí a gente vai ver aqui mais ou menos se ficou bom. Assim, ó. Aí. Tá, ó. Mas eu não vou colar agora não, tá? Deixa eu dar uma ressecadinha ali. Enquanto isso, eu vou fazer a mãozinha dela. Mãozinha eu fiz com massa branca também, tá? É como se ela tivesse de luvinha, né? A cozinheira gosta de usar luva, né? Eu fiz ela com luvinha. Eu vou pegar duas massinhas branca. Aquela mãozinha também que eu já ensinei aqui, normal. Não tem segredo nenhum. Deixa eu ver mais ou menos. Tantinho. Eu nem pesei. Vou pesar agora, tá? Deixa eu ver mais ou menos quanto que ela tem. Tem gente que gosta de medidas, né? Tudo medidinho. Deixa eu ver. Vê se vai pesar, né? Essa balança aqui, ela é... Ó, duas graminhas de massa, tá? Minha pequena, não sei onde que eu apanhei. Procurei e não achei. Quando eu não quero, eu acho, né? Sempre é assim. Quando a gente precisa, não acha. Porque essa balança grande, ela é boa só pra pesar, assim, muita coisa, muito... Só pra fazer boneco grande, né? Que ela pesa bastante massa. Quando amassa, assim, um pouquinho, eu prefiro a pequena. Mas eu não achei. Ó. Mesma coisinha, ó. Fiz uma coxinha e apertei aqui, tá? Aquela mãozinha que eu faço sempre. Mesmo ela estando de luvinha, eu gosto de marcar o dedo, tá? A gente põe a luva, mas fica os dedos, né, gente? Então. Quem quiser fazer mãozinha normal, assim, a cor da pele... Ou quiser fazer branquinha, pode fazer também, tá? Aí é a gosto do freguês. Quer fazer? Faz. Né? Tirar aqui que tá muito... Tá muito... Marcar a outra... Ó. O meio... Ladinho... E o outro ladinho. Tá? Aqui eu vou dar uma viradinha, assim, ó. Como se ela estivesse segurando. Porque esse daqui eu vou pôr a... Fazer uma colherzinha de pau na mão dela. Vou fazer igualzinha que eu fiz, tá? Quem quiser pôr alguma outra coisa na mão dela, pode pôr. Fica à vontade, tá bom, gente? Aí é a gosto. Mas como eu fiz aquela ali com colherzinha de pau, vou fazer igual. Ó. Põe aí, tá, mãozinha? Deixa lá um pouquinho. Aí, cola a outra. Ó. Passei cola. Deixa eu passar cola aqui dentro. Ó. Passa cola no buraquinho. E põe a mãozinha. Essa daqui também eu vou dar uma dobradinha. Porque vai o... A miniatura aqui, tá? Ó. Do caldinho. Ela vai tá segurando aqui também, tá? Essa daqui, como essa embalaginha aqui é de papel, né? É melhor vocês passarem aquela cola de silicone aqui na mão dela, tá? Ou de silicone, ou a cola lantejula. É mais garantido, tá? Porque a cola de tecido, é, de biscuit, ela pode descolar depois, tá? Deixa eu ver aqui, mais ou menos, como que vai ficar. Assim. Isso. Eu gosto de deixar dar uma ressecadinha ali a mãozinha. Depois eu colo, tá? As mãozinhas já estão feitas, tá bom? Então, é 23 graminhas de massa pra cada mãozinha. Com 7 centímetros de comprimento, tá? E a mãozinha, 2 graminhas cada mão. Depois que vocês fazem, dá uma viradinha assim, ó. Que ela vai tá segurando as coisinhas lá, tá? Só isso. E vamos deixar ela secar um pouquinho. Agora aqui, na parte de baixo... O que que falta aqui? Só o aventalzinho, né? Ó. Parte de baixo é só o aventalzinho, que eu também já vou fazer, tá? Ó. Fazer o aventalzinho, assim, já parte de baixo, já fica pronta, né? O avental eu não fiz, assim, não... Fiz com peso, com nada, não. Peguei um pedacinho só de massa. Bem simplesinho, tá, gente? Peguei um pedacinho de massa, estiquei. Aí, eu fui testando ali na menininha, né? A hora que deu um tamanho bom... Também não precisa ficar tudo igual, né, o avental. Ó. Peguei um pedacinho de massa e vou esticar. Aqui é legalzinho deixar a massa fininha, tá? Do avental. Tá, ó. Eu gosto de massa muito... Ai. Caiu aqui, peraí. Já arrumei. Ó. Aqui, ó. Vou abrir um pouquinho mais. Ó. Ficou fininho? A gente vem, dobra de novo. E vai... Abrir de novo, ó. O instante que eu peguei aqui dá. Ó. Vou medir assim. Eu vou franzir um pouquinho, ó. Então, vou dar a medida de um retângulo aqui pra vocês, tá? Mais ou menos quanto que é. Ó. Cortar um pedaço aqui. Cortar um pedaço aqui. E... Cortar bem aqui embaixo. Eu não quero um avental muito grande, ó. Ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Vou medir aqui pra vocês, tá? Peraí. Deixa eu acertar rapidinho aqui, ó. Pronto. Aí, quando eu tô com a régua aqui... Deixa eu ver. Ó. Quatro e meio... Por... Onze. Quatro e meio por onze. Aqui no cantinho, nos cantinhos, os dois cantinhos aqui, eu venho, só dou uma arredondadinha aqui, ó. Só isso, ó. Tira esse retão aqui, ó. Só desses dois lados de baixo, tá? Em cima não. Vai ficar isso aqui. Então, é quatro e meio por onze, tá? Aí, aqui, ó. Eu vou fazer um franzidinho. Normal, tá? Só isso. Aí, eu venho pra não ficar essa... Reto aqui embaixo. Eu gosto de vir com a... Agulhinha, ó. É mais bonitinho o aventalzinho, né? Ó. Quem quiser pôr bolso aqui no avental, pode pôr, tá? Eu não ponho, não. Ó. Só isso, o avental. Tá vendo? Agora, vamos lá. Ela caiu aqui, desmontou. O aventalzinho, eu vou passar uma colinha. Vou ver primeiro aqui, né? Se ficou bom. Ficou muito comprido. Não, ficou bom. Ó. Ficou excelente, tá? Agora, eu vou passar uma colinha. Tiro ele. E vou passar a cola, tá? Bem na beiradinha aqui, ó. Do... Do... Bem na beiradinha, ó. Aí, eu passo cola, tá? Ó. Tirar o excesso aqui, ó. Ó. Prontinho. Agora, a gente vem, encaixa a parte de cima. Ó. Olha lá. Agora, eu vou fazer uma corda, uma... Uma tirinha. Pra gente dar acabamento aqui, tá? Um aventalzinho. Mesma coisa, ó. Pega um pedacinho de massa. Não tem medida. Tá? Agora, só passar em volta do... Passar em volta aqui do... Da bolinha, tá? Ó. Pegar um pouquinho de massa. Que aí, já dá um acabamento também, né? E já... Disfarça ali a abertura da... Da boquinha, do potinho, do copinho. Tá vendo? Que fica um... Aparecendo aqui, né? A gente põe o... No... A tirinha aqui do avental. Aí, já disfarça bem. Ó. Vou deixar muito fina, não. Tá, ó. Vou deixar meia grossinha aqui. Que eu quero que tampa aquele... Aquele vãozinho lá, ó. Passando bem de leve o rolinho, ó. Eu quero que fica... É... Larguinho aqui mesmo. Tá? Porque depois ainda vai encolher, né? Aí, se a gente deixa muito fino... Aí, vai acabar aparecendo a linha. Ó. Tirar aqui só um pedacinho. Corto os cantinhos, né? Ó. Vou ver mais ou menos aqui. Mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Bem... Larguinha a tirinha, tá? Aí, eu venho e passo uma colinha. Aqui, ó. Vou passar a cola aqui em cima do... Aventalzinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Bem aqui em cima, ó. E aqui, eu vou passar cola nessa partinha aqui, ó. No rosinha, tá? Não deixa a cola vir aqui, não. No branco. Senão, depois não vai abrir a... A bolinha aqui, ó. Ó. Toda a volta. Um pouquinho só de cola. Pronto. Tirar aqui também o excesso. Tomei até um paninho agora pra limpar a minha mão. Que fica com o resto de cola. Ficou horrível, né? Cortar aqui. Só acertar aqui um pedacinho. Pronto. Aí, ó. A gente pega a bolinha. E vem... E põe aqui, ó. Isso que eu falei. Que aquela parte feinha, ela vai tampar tudo, ó. Aí, chegou aqui atrás. Então, venho, corto. Aí, vem de novo. Acostou. Venho e... Pum. Corto. Ah lá. Some toda aquela... Aquela emendinha feia, ó. Tá vendo, ó? Cobrir tudo, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Um lacinho pra pôr atrás, tá? Pra pôr aqui. Olha. Esse lacinho aqui, ó. Que eu fiz nessa. Eu vou fazer aqui também, tá? Esse lacinho aí, eu vou fazer primeiro. Vou pegar duas... Duas tirinhas. Ó. Esse lacinho aqui, eu ainda não fiz aqui com vocês, tá? Vou fazer, porque é um lacinho diferente. Diferente daquele que eu sempre faço, tá? Esse é um pouquinho diferente, ó. Primeiro, eu vou pegar duas tirinhas. Não precisa ser muito... Muito grande, não, tá? Muito comprida. Primeiro, eu vou fazer assim, um quadradinho. Aí, ó. Pego duas tirinhas. Ó. Tá? Aí, eu venho e corto aqui, ó. Pego a outra tirinha. Põe perto dela e vou cortar aqui, ó. Então, ela vai ficar isso aqui, tá? Por uma em cima da outra. Ó. Junta. Tira um pedacinho aqui, ó. Não quer deixar assim, ó. Eu passo indo... Agulhinha do um lado. Do outro, ó. Pra ela perder esse aspecto dele, ó. Certo aqui a pontinha. Vai ficar isso aqui, tá? Isso daqui é o... A tirinha do lacinho, né? Agora, eu vou fazer o lacinho. Vou pegar um pedacinho de massa. Ó. Fazer um... Esticar um pedacinho. Um pouquinho mais, que eu acho que tá pouco. Ó. Abre. Abre. Que é bom pra deixar fininha essa massinha, tá? E pro lacinho aqui, é melhor fininha. Ó. Tá bom. Aí, ó. Tiro um lado. Do outro lado, que fica feinho. Aí, eu vou fazer, ó. Uma tirinha meia-larga, ó. Esse daqui é outro lacinho que eu faço também, tá? Que é facinho, fica bonitinho. Ó. Tem mais ou menos... Eu vou pôr aqui mais ou menos o tanto que tem, tá? Quem gosta de medida aí? Então, tem dois e meio... Quase três. Pode pôr três. Três por... Onze e meio. Tá? Mais ou menos essa medida. Não precisa ser igualzinho, tá, gente? É só uma base aqui. Aí, o que vocês vão fazer, ó? Vai franzir um lado. Uma pontinha, né? Vai franzir a outra pontinha. Ó. Aí, a gente dobra aqui, ó. Pra saber qual que é o meio. Onde que é o meio dela, né? Ó. Mais ou menos aqui. Aí, a gente vem e vai fazer o franzidinho no meio também, ó. Então, vai ficar assim, ó. Franzir do meio e as duas pontinhas. Essa pontinha, vocês vão trazer aqui, onde que eu franzi o meio, ó. E a outra também aqui. Dá uma apertadinha. Aí, já ficou o lacinho. Tá vendo? Aí, o meinho, a gente pega um pedacinho de massa. Passar um colinho. Pera lá. Ó. Só um pouquinho. Passei a massa, ó. O rolo, ó. E vem aqui no meinho, ó. Pra dar o acabamentinho do lacinho, ó. Também é muito facinho fazer esse lacinho, né? Olha como que ele fica lindo. Aí, o meinho, eu gosto sempre de marcar, né? Com a estequinha, ó. Fazer uma marquinha e outra. Duas marquinhas, ó. E aí, se... Essas duas tirinhas aqui, ó. A gente vem, aperta um pouquinho aqui. Passa uma colinha. E vem com o lacinho aqui, ó. Isso daqui pra fazer vestidinho de boneca. Sabe? Vestidinho, quando a gente vai fazer uma bonequinha. Fica lindo pra pôr no vestidinho, ó. Tá vendo? Aí, a gente vem, passa um pouquinho de cola aqui, ó. E eu vou colar lá atrás. Ele vai encolher ainda, tá, gente? Tá grandão, mas vai encolher. Aí, vai ficar um tamanho bom. E aqui é bom deixar eu dar uma secadinha o lacinho primeiro. Pra ele ficar mais firme aqui, né? Mas eu não tenho tempo de deixar, não. Aí, pronto. Viu que tá mais ou menos no meio. Tá? Ah, lá. Ficou o lacinho, o lação, né? Se quiserem fazer menorzinho, pode fazer. É que vai encolher aqui ainda, né? Então, é só isso. Agora, eu já venho colando as mãozinhas. Os braços, né? Ó, que já tá pronto. Vocês viram como que é facinho de fazer? Rapidinho? É rapidinho de fazer. Ó. Faço uma colinha de um lado, aí eu viro aqui. Vou virar pra mim, pra mim não colar torto, tá? Ó. E colo o outro bracinho. Olha que lindo que já tá ficando, ó. Tá vendo? Aí, aqui, por enquanto, eu vou colar com a colinha mesmo de normal. Mas, aí, vocês colam com outra cola, tá? Com cola super, ou com a cola de silicone, ou com a cola de lantejoula. Essa miniaturinha aqui na mão dela, tá? É que eu não peguei nem outro tipo de cola. Porque eu acho que essa cola branca aqui, eu não sei, não vai parar, não. Cola até na hora, assim, né? Ó, mas depois ela acaba saindo, tá? Então, é bom vocês... Eu já vou fazer a colherzinha de pau. Agora, eu fiz a outra. Que aí, essa parte já vai ficar prontinha, tá? Aí, vai ficar faltando o quê? Só a cabecinha. Olha, que lindo que ficou. Tá vendo? Eu já vou fazer a colherzinha, que já fica pronta, né? Ah, mas eu esqueci do lacinho. Pera aí, eu vou fazer o lacinho primeiro. Porque eu esqueci o lacinho no pescocinho dela. Todo chefe de cozinha tem esse lacinho do lado, né? Então, como eu fiz rosinha, vou usar o rosinha também. Ele é bem facinho, ó. Só uma tirinha. Quer deixar mais fininho? Pode deixar. Essa parte aqui não precisa ser muito... Ó. Vou tirar. Uma tirinha. Vou passar em volta do pescoço dela. Isso aqui, tá? Mais ou menos aqui, se der... Vou baixar um pouquinho mais. Espera lá. Ó. Tirinha mais ou menos assim, tá? Aí, eu vou passar uma colinha... Nessa tirinha... Nessa tirinha... E vou colar aqui, ó. Começando sempre do ladinho aqui, ó. Começo sempre aqui, tá? Porque depois eu venho com o lacinho, eu venho por bem ali, onde que eu comecei. Ó. Aí, dá toda a volta. Ó. Toda a volta aqui no pescoço e vou chegar do outro lado. Cheguei do outro lado. Vou cortar. Tá? Vou cortar mais, porque aqui vai vir o lacinho, né? Olha. Só pra dar acabamento aqui, ó. Tá? Aí, agora eu vou fazer o... O lacinho, ó. Fazer duas bolinhas. Mais ou menos igual, tá? Ó. Não tem medida, tá? Ó. Dois lacinhos. Vou fazer duas coxinhas. Ó. Vou pegar a pontinha dessa estequinha e vou fazer isso aqui, ó. Abrir. Aí, eu fecho aqui. De novo, ó. Pode ser até com o pincel modelador. Deixa eu ver se dá certo. Dá também, ó. Tá? Abrir. Aí, venho e fecho aqui. Aí, passo a colinha aqui. Colo uma perto da outra, ó. Aqui, ó. Achado um pouquinho. Passo uma colinha. E vou pôr uma bolinha. Só pra dar um acabamento aqui, ó. Acabamento no lacinho, ó. Só isso. Aí, eu passo uma colinha. E cola aqui do ladinho. Ó. Bem na emenda aqui, tá vendo? Aquela emenda feia. A gente vem e cola aqui o lacinho, ó. Aí. Viu? Ajeitando o lacinho aqui, porque ela tá molinha. Aí, o lacinho começa a cair, né? Deixa eu deixar esse lacinho secar um pouquinho, tá? Ajeitando. Quase pronta a bonequinha, viu? Que legal. Agora, vamos fazer a colherzinha de pau, tá? Bom, eu peguei com a massinha ocre. Bem clarinho, ó. Um ocre bem clarinho. Eu peguei quatro graminhas de massa, tá? Vou fazer uma bolinha. Ó, aí eu ponho a bolinha na mesa. E venho com o dedo, ó. Fazendo isso aqui, ó. Rolando, ó. Desse lado, pra aqui ficar bem fininho, ó. E aqui ficou mais gordinho. Aí, a gente aperta aqui, ó. Ó, já vai ficando até o formato já da colherzinha, tá vendo? Aí, eu pego com o boleador. Ó. Faço uma cavidade aqui dentro, ó. O boleador tá sujo. Aí, ficou, ó. Vem com o boleador e faz o buraquinho. Certo? Aí, pego com a gravatinha. Vou fazer duas marcaçãozinhas aqui, ó. Uma, duas. Ó. E aí, bem no meio, dessa marcação, eu faço um furinho. Bem no meio, ó. Tá vendo? Entre essas duas marcações, eu faço um furinho aqui no meio, ó. Ó. Vizinho, eu tô fazendo barulho, viu, gente? Fazer o que, né? Tem como controlar, né? Ó. E aí, a gente vem e cola na mãozinha dela. Pegar a colinha. Passo uma colinha aqui na mãozinha dela. A gente vem e cola a colherzinha aqui, tá? Eu colhei uma colherzinha. Aí, vocês põem o que vocês quiserem, tá, gente? Pode ser coisa de cozinheira, né? Colher. Pode ser aquele rolinho de macarrão. Né? Pode ser aqueles comprados, garfinho. Aí, vocês que vêm, tá? Mas eu gostei de... Eu fiz na outra assim, né? Aí, eu trouxe igualzinho. Ó. O que que tá faltando agora? Só o cabelinho, né? Aí, eu já vou pôr o cabelinho, o chapéu. E vou fazer a base aqui pra vocês verem também como que eu fiz, tá? Base de papelão. Bom. Pra cabecinha... Vou fazer um cabelinho... Simplesinho, tá? Primeiro, a gente vai fazer o... O principal do cabelo, né? Peguei um tantinho de massa. Deixa eu pesar aqui. Eu tô com mania de pesar. Tudo eu quero pesar. Ó. Quarenta graminhas de massa. Eu vou abrir. Ó. Só pra cobrir a cabecinha, tá? Ó. Quarenta graminhas de massa. Vou pôr aqui. Quer passar uma colinha aqui na... Na cabecinha? Passo. Quarenta graminhas de massa, tá? Ó. Agora, eu vou pôr aqui. Só cobrir, tá? Aquela cabecinha... Aquele cabelinho normal, tá? Ó. Puxo. Todinho. Ó. Puxo pra frente. Bem pra frente. Pra tampar um pouquinho a testinha dela, tá vendo? Tá vendo a testuda, né? Ó. Puxo sempre um pouquinho pra frente aqui pra ficar em frente a... A orelhinha, tá? Tipo costeleta, né? Ó. Pronto. Feito isso, eu venho com a gravatinha, né? E vou marcar bem o meinho, tá? Vou jogar mais pra trás, que ficou muito... Muita massa aqui, ó. Precisa tá lisinho, lisinho, porque agora a gente vai marcar, né? Ó. Na reta do nariz, ó. Eu venho e vou marcar aqui, ó. Que eu quero bem no meio, tá? Ó. Aí, do ladinho aqui, ou vocês fazem ela de trancinha, de caixinho. Por causa do chapéu, a gente tem que fazer uma... Um cabelinho bem aqui embaixo, né? Então, eu fiz com o boleador, dois buraquinhos, ó. E vou fazer a marcação do cabelinho dela, ó. Vai vindo todo na reta do buraquinho, ó. Ó. Tá vendo? Tá caindo tudo lá no buraquinho, ó. De um lado. E do outro lado. A mesma coisa, ó. Tudo pra reta do buraquinho, ó. Fazendo um rabinho de cavalo, tá? Que é tudo, puxando tudo pra um ladinho só. A vizinha tá que tá hoje. Meu Deus. Ó. Tá? Um lado e do outro. Ó. Só isso. Certo? Aqui na frente eu vou fazer umas franjinhas pra ela. Fazer a franja igual da outra que eu fiz lá, tá? Agora aqui eu já passo uma colinha. Ó. Vou passar cola aqui, tá? Ó. Passar até uma gotinha da super. Que fica mais garantido de... Cola mais rápido, tá? Ó. Vou colar a cabecinha. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou fazer a franjinha, mesma coisa que eu fiz aquela ali, tá? A gente põe a cabeça e já começa a pesar. Já começa a querer pender pra trás, ó. Aquela ali eu fiz, ó. Uns fiozinhos. Ó. O que eu fiz o fiozinho, ó. Um pouquinho de massa, faz isso aqui, ó. E dobra. Aí faz de novo. Um pouquinho mais de massa. Ui, caiu. Tá bem? Pronto. Ó. E dobra de novo, tá? Põe um em cima do outro aqui, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Quatro fiozinhos, né? Aí eu já venho. Passo cola bem no meio aqui, ó. A divisão. Ó. E vou pôr esses fiozinhos aqui. Aí eu vou pegar duas coxinhas com a massa, ó. Primeiro eu faço duas bolinhas, tá? Ó. Uma. E duas. Vou fazer mais, igualzinha a franjinha, mas o cabelinho eu vou fazer diferente, tá? Ó. Fiz duas bolinhas e vou fazer duas coxinhas. Dou uma achatadinha, ó. E vou marcar. Ó. Todinha com a gravata, ó. Certo? Aí essa franjinha aqui eu vou pôr no meinho também, tá? Agora é o carro do ovo. Ninguém merece, né? Passar uma colinha aqui em cima, ó. Na parte gordinha aqui da coxinha. E vou pôr aqui bem... Aqui, ó. Tá vendo? Onde tem a... O risquinho aqui que eu fiz. E a outra eu vou pôr do outro lado, ó. Uma encontrando com a outra aqui em cima. Peraí que eu já mostro. E bem em cima daquela... Daqueles fiozinhos... Aqueles fiapinhos que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Na emenda. Aí a gente vem e ajeita um pouquinho a franjinha aqui, ó. Ajeita de um lado, ajeita do outro. Aí eu marco de novo aqui o meinho. Tá mais ou menos igual a outra, tá? Aí. Fica assim, ó. Agora aqui, as... As Maria Chiquinha dela. Aquela lá eu fiz branca. Nessa daqui eu vou fazer... Não sei se eu faço branca. Ah, vou fazer branca também, vai. Aí eu vou fazer cor de rosa. Aí vocês ficam à vontade, tá? Se vocês quiserem fazer branca, faz. Se vocês quiserem fazer da cor da roupinha, faz. É de menos, tá? Ó, vou pegar duas bolinhas. Deixa eu ver quatro. Vou ver se dá pra pesar, tá? Duas graminhas. Duas graminhas a cada, ó. Duas bolinhas com duas graminhas a cada, ó. A gente vai fazer a bolinha. Passar um pouquinho de cola naquele... Lembra do buraquinho aqui, ó, que eu fiz? Com o boleador? A gente vai passar uma colinha dentro do buraquinho, ó. Que eu vou pôr duas bolinhas brancas aqui, que é a chuquinha da... Ó. Que é o lacinho, tá? O cabelinho. Aí eu venho com o... O pincelzinho. Aí eu venho e abro aqui o buraquinho, ó. O cabelinho eu vou pôr o cabelinho, tá? O cabelinho eu já fiz. Uns parzinhos deles aqui, ó. Eu já vou colar lá. Mas aí eu daqui a pouco já mostro como que faz, tá? Fazer ela de caixinha essa daqui, ó. Pra juntar tudo aqui, ó. Tá? Já vou mostrar como que eu fiz, tá? Pera aí. Eu vou colar porque já tá pronto, né? Já tá pronto, já tá seco, ó. Tá tão calor aqui. Eu acabei de fazer e já tá seco, ó. Ó, a gente junta tudo, o caixinho. E vou colar lá no buraquinho, ó. Juntei tudo, ó. Faço isso aqui, ó. Na ponta de cima, ó. Isso aqui, a gente vem, passa a cola, ó. E vem e põe ela lá no buraquinho, ó. Ó, tá vendo? Pode jogar o caixinho pra frente, ó. Tá? Aí. Fazendo outra, a mesma coisa, ó. Passo cola. Enfim, no buraquinho. E jogo pra frente, o caixinho aqui, ó. Então, o cabelinho é diferente da outra, tá? Ao menos essa parte aqui. Cachinho. Aí, eu fiz diferente da outra. Ó. Passar uma colinha aqui. Sobrou o caixinho, aí eu ponho mais aqui em cima, ó. Ó. Então, tem que eu fiz, deu certinho. Tá vendo? Ficou bonitinho, ó. Com o caixinho vai soltando, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Vai fechando ele, ó. Tá? 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 Prontinho. Olha, gente. Ficou bonitinho, né? Sobrou o meu caixinho, vou pôr aqui também. Tá sobrando, né? Vai ficar bem cabeludinho. Aqui, qualquer coisa pra dar um acabamento, eu até deixei prontinho. Dois lacinhos, ó. Tá vendo? Que aí eu vou pôr de um lado, do outro. Não, já ficou um acabamento, já ficou diferente da outra, tá vendo? Tá vendo? Dois lacinhos, ó. Em cima dos caixinhos. Aí. Tá vendo? Como que eu fiz esses cabelinhos? Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Que aí depois só falta o chapéuzinho e acabou. E a base, tá? Vou ensinar também. Bom, esse cabelinho, eu fiz assim, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho, pra vocês entenderem como que é feito, tá? É muito simples, ó. Vocês pegam uma massinha. Tem que vir devagarzinho, senão vai balançar a mesa aqui, né? Ó. Vocês esticam a massa. Continuar, né? Fazer o cabelinho. Ó. Já estiquei a massa, tá? Aí eu vou pegar com o... Eu tenho só a carretilha aqui, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Fazer vários risquinhos na carretilha, ó. Quem não tem a carretilha, pode ser na... Pode ser com régua, pode ser com a... Eu tenho essa estequinha faquinha, ó. Pode ser com a esteca faquinha, ó. Tá vendo? É só mesmo pra marcar, né? Mas como eu tenho a carretilha, aí eu vou fazer com ela mesma, ó. Só faz isso, ó. Faz várias marquinhas, tanto de um lado, quanto do outro lado, ó. Várias marquinhas, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou cortar várias tirinhas, ó. A gente corta todo... Toda a massinha, tá? E a gente corta bastante. Vou cortar só algumas, que eu só tô ensinando, né? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma agulhinha. Pode ser com a mão, tá? Quem conseguir fazer com a mão... Assim, ó. Sem usar nada, pode fazer também, ó. Só vai enrolando assim, ó. Torcendo, né, ó. Tá? Com a mão mesmo, ó. Aí, quem não conseguir com a mão, pega aqui, ó. Eu vou pegar uma agulha, né? Pegar a agulha. Mas pode ser palitinho de churrasco, qualquer coisa aí, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar o rolinho. E deixa esse rolinho secar, tá? Dá uma secadinha. Porque se a gente for usar e acabar de fazer e já usar, o que que vai acontecer? O cabelinho, ele vai desmontar tudo, né? Ele vai espencar. Então, a gente faz isso e deixa ela dando uma secadinha, tá? Uma ressecadinha. Aí, secou, junta tudo e põe ela lá na bonequinha, tá? Cabelinho, só isso. Agora, eu vou fazer o chapéuzinho dela. Pra gente terminar. O chapéuzinho dela, eu peguei 20 graminhas de massa. Eu vou fazer um chapéuzinho diferente, tá, gente? Pelo menos a parte de baixo, ó. Peguei 20 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, ó. E vou fazer um buraquinho aqui, ó. Isso é diferente, tá? Esse... Ó, fiz um buraquinho. Do outro lado, vou fazer também um buraquinho, ó. Ó. Vai ficar isso aqui, tá? Até rasgou aqui, mas não tem problema, ó. Fica isso aqui. Aí, a parte de cima, eu vou pegar um pedacinho de massa. Não tem peso, tá? Não pesei, não. Ó. Prontinho de massa. Mas eu vou pesar, tá? Que tem meninas que gostam de peso certinho, né? Então, eu vou pesar, tá? Por 30 graminhas de massa, tá? 30 gramas de massa, acho que é muito. É muito, peraí. Por menos. 25. 25 graminhas de massa, tá bom. Então, é 20 gramas pra parte de baixo. E 25 gramas pra parte de cima, ó. Fiz um rolinho, ó. Uma bolinha. E vou abrir com o rolo, ó. Então, abro um pouquinho com a mão. Assim, ó. E venho, vou abrir com o rolo. Pra deixar fininho essa parte aqui, tá? Não tão fininho. Não precisa ser muito fininho, não. Ó. Que isso daqui é a parte de cima do chapéu. Eu fiz com 25, tá? Quem quiser um chapéu mais grandão, aí ponha 20... 30 gramas de massa. Mas eu acho que com 25 vai ficar. Ó. Fiz isso. Agora, assim, é o mesmo jeito que eu faço sempre, ó. Vou dar as preguinhas. Ó. Deixar todinho ele, dando umas preguinhas, ó. Certo? Ó. Vai ficar isso aqui, tá? E aí, dentro, eu ponho sempre um pouquinho de plumante, né? Pra ele não ficar murcho, ó. Plumante ou algodão, tá? Quem não tiver plumante em casa, tem algodão, serve também. Tá bom? Ó. Preencher um pouquinho, pra ele não ficar murcho, né? E aí, esse... Esse negócio aqui, ó. Que eu juntei. Eu vou vir e colar dentro do buraquinho aqui, ó. Vou só tirar, acertar um pouquinho aqui, que ficou muito grande, ó. Tirar só um pedacinho aqui. Ó. E vou... Ó. Abrir um pouquinho mais o buraquinho. E vou colar essa parte aqui dentro, ó. Peraí, que eu vou passar um pouquinho de cola. Passar uma colinha. E venho e encaixo aqui, ó. Ó. Já ficou chapéuzinho. E esse buraquinho aqui, ó. A gente faz assim, pra enfiar lá na cabecinha dela, ó. Tá? Abaixo um pouquinho. Passo uma colinha aqui em volta, ó. Certo? E... Põe na cabecinha dela. Ó. Bem atrás da franjinha, a gente vem e põe o chapéuzinho. Aí, pra não ficar liso essa parte de baixo, ó. Aí, a gente vem, ó. E vai marcar toda a partinha de baixo com a agulhinha. Ó. Aquele aspecto de... Coisadinho, né? De... É... Dobrinhas, né? Ó. Certinho? Ó. E o que que tá faltando agora? A base, né? Tá faltando a base só. A menininha mesmo já tá pronta. Aqui vocês abaixam um pouquinho o chapéu. Pra poder baixar, tá? Prontinho. Aqui, é... Vou pegar a estequinha gravata. É melhor fazer isso aqui, ó. Tá? Estequinha gravata, ó. Tá bom? E agora eu vou fazer a base dela. Certo? Essa parte aqui já está prontinha, ó. Que lindeza. Né? Ó. Agora eu vou fazer a base. Eu peguei... É... Com esse mesmo cortadorzinho aqui. É o 10, né? Deixa eu confirmar. Esse é o 10. É. Com 10, eu vim numa caixa de papelão e cortei um círculo, ó. Esse papelão é bem duro, gente. É uma caixa que... Nossa, ó. Não consigo nem mexer nele, ó. É muito... É duro até pra cortar. Tá vendo? O papelão. Aí, o mesmo tamanho, eu cortei num EVA estampado e num EVA liso. Quem quiser, só faz no liso, tá? Não precisa ser no estampado, não. Mas aí, eu tinha esse daqui estampadinho e eu achei bonitinho, né? Como a bonequinha, ela é um rosinha diferente, né? Rosinha escuro. Aí, eu achei que ia ficar bom. Fazer com esse EVA estampadinho aí. Mas pode ser o liso também, tá? Ó. Eu vou espalhar a cola aqui, ó. Exagerei, né? Pela... Como sempre. Ó. Tirei um pouco. Bom. Enquanto eu tô fazendo isso daqui, meninas, eu queria indicar um canal de uma amiga. Ela... Na verdade, ela é irmã da minha amiga, né? Mas aí, a minha amiga Marli, ela indicou o canal da irmã dela, né? Falou pra mim que a irmã dela tinha feito um canal. E aí, eu vou divulgar aqui o canal dela pra vocês, tá? Se vocês se interessarem, vão lá dar uma passadinha lá, né? No canal dela. É da Vilma Paz, tá? Vilma Paz. Ela tem um canalzinho agora, ela começou há pouco tempo, né? E já tem bastante aulinha legal lá. Aí, vão lá dar uma forcinha pra amiga, né, gente? Não custa nada. Né? Eu sou inscrita num monte de canal. Todo dia eu tô me inscrevendo no canal, né? No canal. Que é muito bom, né? A gente aprende muito com o YouTube. E aí, ela falou do canalzinho lá da irmã dela. Aí, eu entrei lá. Tem bastante coisinha legal. Bastante aulinha legal lá, tá? Entram lá também, gente. Vamos dar força pra amiga aí, tá? É Vilma Paz. É Vilma Paz, o nome dela. Tá bom? Ó. Enquanto isso, eu já passei cola. E... Ó. Tá vendo? Fica do um lado e do outro. Aí, a gente vai pôr um... Uma tirinha aqui de biscuit. Então, ninguém vê o que que tem dentro, né? Que é de papelão. É muito legal. E é duro. Forte, forte, forte. Esse... Essa base aqui, né? Ó. Vai ficar bem firme. E aí, pra dar um acabamento. Eu vou pegar com a extrusora. Olha. É um biquinho. Ele é todo trabalhadinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar ele pra fazer aqui o acabamento dela. Do... O acabamento aqui da base, tá? Com a mesma corzinha, ó. Que eu usei pra fazer a menina. A calça dela. Aí, eu vou usar pra fazer o... O arredor aqui, né? Do... Do... Da base, ó. Dá uma acertadinha aqui, ó. A hora que vê que tá... Aisado. O CD, eu achei que ia ficar muito grande, né? Pra fazer o CD. Então, aí, eu já usei o papelão. Achei que ficou bom. Tem umas caixas de papelão muito duras. Igual essa daqui minha. Nossa, dura até pra cortar. Muito legal. É bom porque... Não fica mole, né? Aqueles... Aquelas... Base... Eu adorei. Ó. Aí, eu vou tirar... Um pouquinho mais de massa. Eu vou tirar um cordãozinho... Pra passar em volta desse... Nessa base, tá? Minha massa tá um pouquinho dura. Ô! Meu Deus! Que dureza! Pronto. Chorei, mas consegui. Né? Agora, eu vou passar uma colinha em volta. Ó. Com o bico mesmo, ó. Colar em volta. E aí, ninguém vê que tem papelão aqui dentro, né? É uma base baratinha, ó. Quem quiser depois de seca, porque é uma peça que vai pra cozinha, né? Passa aquele verniz que eu já mostrei aqui, tá? Aquele verniz... Spray em color. Quem quiser, passa ele, tá? Ó. Mas isso é depois da peça sequinha, hein, gente? Peça tem que tá bem seca uns... Uma semana de... Pra secar bem. Tá? Ó. Só isso, ó. Tá vendo? A gente vem... Colou. Ó. Dá até uma apertadinha assim, ó. Pra ficar bem firme, ó. E aí, aqui ainda, eu pego a... A esteca gravadinha, ó. Eu venho... E vou fazendo marquinha aqui, ó. Acho que fica bonitinho assim, ó. Todo ao redor aqui, ó. A gente vem e faz isso aqui. Que é legal. Ó. Tá? Todinha, ó. Prontinho. Tá feito. Agora a gente já vem e cola a bonequinha aqui. Na base, né? Vou colar com umas gotinhas de cola super, tá? Pra ela ficar bem firme. Ó. Pego aqui. Passo uma colinha. Ó. Aqui na hora que eu fiz a perninha, que eu deixei ela secar, eu enfiei um... Aqueles... Como que fala? Negocinho de pipa lá. Varinha de pipa. Eu enfiei aqui, tá? Dei até mais ou menos aqui, ó. Pra ficar mais firme a perninha. Quem quiser põe, tá? Quem quiser põe palito. Tá bom? Pra ela ficar firme. Ó. Agora aqui, ó. Colei, né? Passei cola. Aí vem com umas golinhas... Umas... Gotinhas de cola super. E venho bem na base aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. E vou colar na base, ó. Como ela tem cola instantânea, cola super. Ela vai colar rapidinho, tá? Essa vai ficar pendendo pra trás, aí vocês põem um... Deixa eu ficar dura aqui pra colar. Vocês põem uma... Qualquer coisa assim, ó. Tá? Até ela firmar bem, ó. Põe uma estequinha. Assim atrás, ó. Até ela secar bem, tá? Pra ela colar bem. E é isso, gente. Já acabei. Minha meninona linda, bonita, de mãe. Olha. Tá? Ficou lindinha, lindinha, né? Vou manter o... O boleadorzinho aqui. Pra ela não tombar pra trás, tá? Porque a cabecinha tá mole, né? Tá pesada. Eu ponhei cabelinho, pesou. Tudo pesou. Então, pra ela ficar firme. Aí eu ponho um... Um coisinha aqui atrás, ó. Qualquer coisinha aí, tá? Até um palitinho. Qualquer coisa. Só pra ela manter ela firme, né? E aí, é isso aí, gente, ó. Tem a moreninha, né? Que eu já tinha feito. E agora, a ruivinha, né? Essa cor do cabelo é caramelo, tá, gente? Eu esqueci de falar. Mas é cor caramelo, cabelinho dela, tá? E aí, eu também fiz o cozinheiro. Eu acho que eu ia ficar sem fazer. Imagina. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Ele eu já ponhei aqui um... Tipo um guardanapinho, ó. Tá vendo? E o caldinho também, ó. Caldinho de galinha. Tá vendo? Tá lá. Mesma coisa, ó. Qual a diferença dele aqui, ó? Vocês vão fazer quase a mesma coisa, tá vendo? Só que aí, vocês vão fazer o quê? Mudar o cabelo, né? Lógico. Ela é menina. Ele é menino. Então, vocês vão mudar o cabelinho. Vai por o bigodão, né? O nariz grandão também. Essa parte aqui é igualzinho da menina que eu ensinei. Vocês não vão pôr o aventalzinho nele. Vai fazer ele sem avental, tá? E é isso. Não põe o avental e muda o cabelinho. Já fica o menino, tá vendo? E, ó. Os caldinhos, tá vendo? Aqui tem uma embalagem certinha de caldinho, ó. Caldinho, tá? Cabe uma embalagem certinha aqui de caldinho, né? Nele, tá? Então, é isso, ó. Com as mesmas medidas, dá pra vocês fazerem o menino e a menina. Essa daqui foi que eu fiz hoje, ó. Vou deixar ela até quietinha aqui. Né? Escoradinha aqui, pra ela não vir pra trás. Não tombar pra trás, tá bom? E aí, gostaram? Os menininhos, porta-tempero, porta-caldinho, ó. Tá? Eu gostei. Ficou muito lindinhas, né, ó. Dá pra tirar, ó. Como eu falei, né? A bolinha. E é isso aí. Tá bom? A nossa aulinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante aí, tá? É... Ele ficou igual aquele cozinheiro grandão que eu fiz, né, gente? Olha. Ficou a mesma coisa do cozinheiro grandão. Olha que fofo. Eu amei. Tá vendo, ó? É a mesma base, tá, ó? De... Mesmo tamanhinho. De papelão também. Olha lá. Esse daqui eu já fiz liso, ó. Um lado e do outro. Tá vendo? E eu achei que ficou muito lindinho. E eu gostei. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também. Quem gostou, dá um joinha aí. Comentem, tá? Compartilhe, que é muito bom, né? É... Um beijão pra todas as minhas amigas. Meus amigos, que tem meninos aí também no canal. Tá bom? Beijão pra todas vocês. Tá bom, gente? E não esqueça de passar lá no canal da minha amiga, tá? Da Vilma Paz. Tá bom, gente? Vai lá dar uma forcinha pra nossa amiga. Tá bom? E é isso aí. Um beijo. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ele adquirir. Fui! Fui! Tá bom!